Olá, tenho um importante recado para os meus irmãos e irmãs de Portugal. Quem está falando é Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, e venho lhes informar que já está à venda em Portugal meu livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Na Kobo, www.kobo.com. É um livro em formato digital, é um electronic book, um e-book, que tem um preço muito pequeno e você pode ler diretamente no seu celular, tablet, computador ou no seu e-reader da Kobo, tá certo? Este livro traz importantes informações sobre como é causada a chuva ácida, quem são os seus causadores, quem são as fontes emissoras e poluentes, quais são as definições de ácido base, para você compreender profundamente o que é a chuva ácida e como ela é formada, bem como as suas consequências. Este livro também traz um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana. Você também vai aprender com este livro que o monitoramento bioclimático pode ser feito por satélite, é muito eficiente e tem excelentes resultados, tá certo? Este livro também tem um excelente apêndice com o efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, onde você vai poder compreender como ocorre o efeito estufa, quem são os causadores, quais são as suas consequências e quais são as evidências que nós temos que o efeito estufa já está acontecendo em nosso planeta Terra, tá certo? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos e comprem na livraria Kobo www.kobo.com meu livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. É um e-book para você ler no seu celular, tablet, computador ou no seu e-reader e tem um preço muito pequeno, por ser em formato digital. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos e um forte abraço do seu irmão Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado.